Fala galera, mais um vídeo de espadas. Porra, esse cara com essas espadas. Então galera, essa aqui foi a última adquirida, né? A do Clodoaldo Barros, né? A do Barros, Katana Kaji de Sorocaba. Isso aqui é espada mesmo, feita no sistema tradicional. E essa aqui é a irmã maior. Então, com a graça de Deus aí, pude adquirir. E eu queria frisar o esforço sobre-humano que o Barros fez. Ele já estava com a espada forjada, faltava dar têmpora, faltava usinar, faltava tudo na espada. Ainda não tinha nada pronto, não tinha saia, não tinha nada. E ele fez essa espada em 10 dias. 10 dias essa espada. Hoje é o décimo primeiro, tá aqui, ó. Paguei adiantado pra ele. Paguei adiantado o valor da espada. Foi um passo de fé também. Antes, quando eu falei, não vai poder fazer, ele acabou o serviço que ele tinha pra fazer. Quando ele começou, eu já consegui quitar e pagar a espada pra ele. Galera, às vezes pergunta, mas quanto que é o preço de uma espada? Varia muito. Então, tem o preço de espada de cuteleiro, tem o preço de espada industrial e tem o preço de espada de katana kaji. Que é o... não tem o certificado escrito lá pelo imperador e tal, mas é uma espada de um katana kaji. Então, vamos fazer esse unboxing dessa katana. Essa aqui já tem nome, só que esta será uma espada que tem um apelo sentimental especial aí. Essa aqui eu não vou revelar o nome dela. Tá gravado por dentro e tal, só que tá em japonês. Então, se alguém souber ler kaji, vai saber o que tá escrito. Então, deixa eu abrir com cuidado aqui. Então, só ele vai saber. Ele sabe e a pessoa que traduziu pra mim também os kaji. Muito obrigado, Rodaldo. Sem palavras. Recomendo, galera. Recomendo. O cara honesto. O cara... Não vou de trabalhar hoje porque aconteceu tal coisa. O cara te avisa, te manda foto. Eu juntei mais de 100 fotos do processo. Eu vou fazer um vídeo só mostrando como foi o processo de fabricação dessa espada. Vai fechar o daishou aqui, né? Daishou quando você tem, na verdade, duas a três espadas juntas. Isso aqui ele pôs pra não bater. Também. Vamos fazer um vídeo da montagem. Vamos ver aqui. Saiar. As demais peças. Vamos lá. Dá-lhe bolha, né, galera? Graças a Deus. E agradeço também a carteira. A Sônia, que sempre me ajuda. Meia peço pra ela separar. Ó, tem uma coisa pra mim aí. Me ajuda. Agradecer demais também. Isso aqui provavelmente seja a lâmina. Que é a principal parte da espada. Dá-lhe bolha. Recomendo. Isso aqui é uma espada com aço 1070. Então, aqui vai ter... Ó, veio até já corraba aqui ajustado. Galera, a diferença de você comprar uma espada assim, ela foi feita pra você. Né? Tudo, cada coisa. Ele ia perguntando. Como que você quer isso? Como que você quer aquilo? Então, aqui tem, ó, o Barros. Né? E atrás... Tem aqui o que eu pedi pra ele gravar. Excelente. Aqui eu não vou mostrar. Aqui eu vou me reservar. A espada tem o Ramon. Ramon real, né? Foi feito. Dá pra ver. Tá babado no óleo. O óleo esconde um pouco, né? Mas dá pra ver. Até na ponta dela. É bem visível. O Ramon. Aqui, ó, na curvinha dele. A espada dela. Babada no óleo. Vamos ver o resto das demais peças. Subar. Mais nada. Então, galera, foi um Katana Kaji que eu me identifiquei. É um cara que... Sensacional. Sensacional. Sem dúvida. Sensacional. O trabalho do cara, olha. Ele é rápido. Ele te dá atenção todo dia. Ele te dá bom dia. Ele fala... Então, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer aquilo. Então, ele te dá essa segurança. Que, às vezes, você compra num lugar e a pessoa nem lembra que isso existe. E você tem que ficar implorando pra receber suas coisas, né? Então, com ele é bem diferente. Isso é muito bem tratado. E olha lá. Ei, coisa linda. Açaiá, embuia. Babada no óleo de tung. Ela tem o koiguchi, kurigata. Então, ela tem aqui a pecinha. Tem um detalhezinho também que eu pedi pra ele gravar. Isso aqui dá pra mostrar. Então, tem uns kandis aqui meio secreto. Que essa espada, ela tem... Esse é daisho, na verdade. Vai ser herança pros meus filhos. Que um tá filmando. Então, pra brigar os dois. Aí eles vão ver cada um vai ficar com uma. Como é que eles vão fazer. Então, tem um sentido especial essas espadas. Não que eu não goste das outras. Eu gosto de todas elas. Olha lá. Meu Deus. Tsuká. Olha o cuidado que é enviado. E esse Tsuká vai ter uma diferença desse. Eu pedi pra ele fazer maior. Na questão da gente fazer os treinos. Você observa aqui uma katana tradicional é 27. Ela com 30 fica melhor. Ela te dá um balanço melhor. Você tem uma linha de corte. O manejo muito melhor. E aqui, ó. Pedir pra fazer exatamente igual a outra. Com uma única diferença. Além desses 30 centímetros. Olha a folha. Dá um close na folha. Olha o detalhe que ele põe aqui na cachira. Poucas cachiras tem isso aqui. A outra tem também. É... Fuxi. É couro. Esse aqui é em couro. Couro bovino. Embaixo, couro de arraia. Então eu fico imaginando a dificuldade do cara trançar isso aqui. Então ela vai dar uma pega sensacional. Certo? Aqui nós vamos ter... As cepas ou cepá. Tem aqui, ó. Ele já manda as cepas. Manda de ajuste. Manda de couro de ajuste. Eu pedi pra ele fazer dois... Dois mecuge. Então tem dois mecuge, ó. De chifre. De búfalo. Dois reservas de bambu. E as duas cepas. Tá aqui, olha lá. Até gravou. Ah, da primeira e na segunda. Ótimo. Então, sem palavras. Barros. Sem palavras. Deus abençoe sempre a tua vida. Cara, parabéns pelo... Pela obra de arte. Isso aqui é obra de arte. Isso aqui não é uma simples espada. É obra de arte mesmo. Muito obrigado. Domo arigato. Gozaimashita.